Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Barbosa, enfermeira da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atuei também como enfermeira na Rede Sara e no Tribunal Superior do Trabalho. Estou aqui para conversar com vocês sobre como ser aprovado em concursos na área da enfermagem. Primeira coisa, é muito importante que você entenda e conheça quais são as áreas em que o enfermeiro pode atuar aí no mundo dos concursos. A gente tem a área do executivo, onde você pode alcançar o cargo dentro de uma prefeitura, dentro da Secretaria Municipal. Também você pode alcançar o cargo na Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, agora está formada a comissão para a Secretaria de Saúde de Sergipe. É o momento ideal para começar a estudar para esse concurso. A gente também está esperando o concurso da Secretaria de Saúde de São Paulo, do Paraná, da Bahia e de vários outros territórios, como também do Piauí. Além de prefeituras e estados, você também pode concorrer a cargos nacionais, que são aí relacionados, por exemplo, ao próprio Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e outros ministérios que também têm serviço de saúde. Além disso, gente, eu tenho aqui a carreira do judiciário, que é a carreira a qual aí eu, inclusive, fiz parte como analista judiciário, especialidade em enfermagem. É uma área que tem grandes chances de aparecer em termos aí do ano de 2023 e 2024, como STJ, Superior Tribunal Militar, Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Também aqui a gente está esperando o concurso TSE-TRE Unificado, inclusive no canal a gente tem um vídeo que orienta aí em relação à carreira de tribunal. E a gente também tem a carreira do legislativo. Tivemos recentemente o concurso do Senado Federal e agora a gente está esperando o concurso relacionado à Câmara dos Deputados, que é um concurso de grande porte e um salário excelente. Além disso, a gente tem concursos na área da EPC, vinculado aí ao Ministério da Educação. A gente também tem aqui concursos relacionados às carreiras militares, onde a gente tem o Exército, a Marinha e Aeronáutica. Normalmente, esses concursos da carreira militar abrem anualmente, tanto para enfermeiros quanto para técnicos de enfermagem. Enfim, agora que você já conhece uma infinidade de opções para você trabalhar concursado na área da enfermagem, tanto para enfermeiro quanto técnico de enfermagem, é importante destacar que com a aprovação do piso salarial da enfermagem, nós vamos ter um salário diferenciado, independente do concurso. Então, concursos aí, antes, pouco procurado pela questão do salário, agora vai poder ofertar aí 3.200 e pouco para técnico de enfermagem, 4.750 para enfermeiros, como por exemplo, o concurso da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que tinha um salário muito menor do que esse. Enfim, com a aprovação do piso salarial, essas oportunidades, elas se tornam ainda mais atrativas para você que está aqui me assistindo. E aí que entra a nossa parte, o nosso direcionamento. A gente tem tido diversas aprovações por meio aí dos nossos alunos em concursos e residências. E eu estou aqui para te mostrar exatamente como fazer isso. Vamos lá, para que você se organize, se planeje em relação a uma aprovação como essa, é importante que você tome a decisão, né? Comece aí a estudar, tome a decisão. Qual concurso que eu quero, Fernanda? Para mim tanto faz, qualquer um desses concursos, eu quero uma visão geral, eu quero começar. E aí, para começar, gente, a gente precisa tomar essa decisão, saber onde a gente quer chegar a curto, médio e longo prazo e começar o start aí em relação aos estudos. É importante a gente entender que dentro do projeto de estudo, a gente tem que estudar a teoria, né? Do conteúdo aí, por meio de videoaulas, PDFs. A gente também precisa fazer muitas questões, inclusive aqui no canal, a gente vai estar contribuindo com isso, fazendo vários simulados turbinados semanalmente para você e trazendo dicas do que já caiu em prova por meio de shorts, dicas aqui diárias. E aqui, além de você treinar com muitas questões, é muito importante que você também faça as revisões. Não adianta nada eu estudar, estudar, estudar e não ativar na minha memória aquele conteúdo em relação à memória definitiva. Quando a gente faz aí revisões frequentes, que o que eu recomendo aqui é que essas reuniões sejam, essas revisões sejam semanais, é que você não perca esse conhecimento aí em relação à sua mente. Isso pode acontecer por meio de leitura e de confecção de mapas mentais, de tabelas. Vocês sabem aí que eu adoro confeccionar as tabelas porque elas ajudam aí em relação à organização do conteúdo, né? No nosso resumo, construindo sempre um resumo diretivo. Um resumo que vai levar você aí a retomar aquele conteúdo de forma ativa no seu cérebro. Então, teoria, questões e revisões. Esses três itens não podem sair da sua cabeça. Agora, isso aí em relação ao conteúdo, né? Quando a gente fala do equilíbrio emocional, é muito importante que a gente ative a questão do propósito. Por que eu estou estudando para concurso? Qual o cargo que eu quero atingir? Qual o cargo que eu quero atingir a curto, médio e longo prazo? Trazer à memória essas perguntas? O que que eu quero com isso? É muito importante para que a gente possa superar as dificuldades que envolvem o caminho, a trajetória do concurseiro, como acordar mais cedo, dormir mais tarde, estudar na hora do almoço, enfim, aproveitar cada minuto do nosso dia. Para que a gente possa fazer isso de fato, é preciso estar envolvido, querer de fato ali uma mudança de vida. Então, conta comigo nessa trajetória, porque eu estou aqui para poder conduzir você ao sucesso e à aprovação. Os nossos alunos que estão aí acompanhando a nossa mentoria já têm alcançado diariamente, eu recebo mensagens, aprovações. Aqui em tribunais, por exemplo, todos os últimos tribunais a gente tem aí recebido mensagem dos alunos primeiros colocados dentro dos nossos projetos. Então, é muito importante que você seja o próximo a mandar mensagem de agradecimento e de gratidão por estar caminhando junto comigo e ter aí alcançado também o seu sucesso. Eu espero você aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro em relação às novidades de novos concursos. Também aqui dicas diárias por meio de shorts. Nossos alunos da mentoria, inclusive, têm feito shorts diários no seu caderno. A minha dica vai aí sendo construída por meio de resumos para que o aluno possa revisar esse conteúdo. E também a gente vai ter o simulado, já está tendo simulado turbinado semanal, onde a gente disponibiliza as questões por meio do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer parte dessa comunidade Fernanda Barbosa, resolvendo essas questões durante aí o dia. E segunda, às 21 horas, você tem esse encontro marcado comigo, corrigindo esse simulado turbinado. Enfim, estamos aqui juntos com você da enfermagem para caminhar juntos, de mãos dadas, até o dia da sua posse, da sua nomeação. Estou te esperando aqui no canal. Um grande abraço e te vejo lá.